Olá gente, boa tarde. O vídeo de hoje, mais um vídeo. Nessa tarde, o vídeo de hoje é... A bezerrinha ali soltou, saiu do curral. E eu vou botar ela pra dentro. Pra dentro do curral. Que linda. Você saiu do curral, foi? Chega. Vem fofinha. Chega. Vai. Fofinha. Vai. Pra cá, chegue. Eita, passou direto. Meu Deus do céu. E agora, pra prender aquela bezerra. Chega, 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 chega. Ele está aqui. Estou aqui. Chega, 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 chega. Chega, chega, chega. Eu vou sair, eu vou falar assim. O que é isso? Tchum, tchum. Fale. 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 Ô, bezerra sem jeito. Chegue, 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 chegue. Vai. Não vai não. Vai. Vai. Passa aqui, meu bem. Vai, meu. Está gelo. Deixa eu bater aí